Dia do CEDEUS Eu não marco ela, e quando eu me adoro ela Ela não marca eu, eu não vou, e eu não marco ela Ela não marca eu, eu não vou, e eu não marco ela E quando eu me adoro ela, eu nãoguei Vou fazer amor com ela, e quando chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela, e quando eu me ouvir mais de mim Eu não falo nada, e hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa, depois da briga Chegou bem pertinho dela, chamou ela de beijinho Ela veio me abraçar, eu digo assim Ela não marca eu, e eu não marco ela Ela não marca eu, e eu não marco ela E quando chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Vai, tutu, volta pra descer, tutu Vai, 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 vai Ela não marca eu, e eu não marco ela Ela não marca eu, e eu não marco ela E quando chegar lá em casa, vai, vai, fazer amor com ela E quando chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, ó, sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela Chamo ela de beijinho, ela veio me abraçar Ela não marca eu, e eu não marco ela Ela não marca eu, e eu não marco ela E quando chegar lá em casa, vai, eu vou fazer amor com ela E quando chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Bota pra descer, tudo pra boca Cadê? Uh! Abraçando pra toda a galera do Facebook Curtindo o mundo e forró levando Bota pra descer, uh! Ué! Bora, tutu! Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra Diferente, não estranho A mulherada se apaixonando Bota pra descer, tudo pra rasga Uh! Bora, Jaro, meu parceiro Abraça aí, seu pago, né? Ô! Obrigado, Cê Deus Foi no forró de vaquejada Que perdi meu grande amor Uh! Ela me viu beijando outra Virou as costas, me deixou Uh! Passei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na farra E o quê? E o vaqueiro desmantegou Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra Diferente, não estranho A mulherada se apaixonando Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra Diferente, não estranho A mulherada se apaixonando O vaqueirão da porra Simbora, Dudu Cê é forró levado Bora, Baira Costa, um abraço De Goiânia, galera de Goiânia, né? Curtindo o levadão Vai lá, vai descer, Dudu Oi Vai Foi no forró de vaquejada Uh! Que perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas, me deixou Uh! Passei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na farra E o quê? E o vaqueiro desmantegou Tinha procedência Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra Diferente, não estranho A mulherada se apaixonando Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra Diferente, não estranho A mulherada se apaixonando Sou o vaqueirão da porra Diferente, não estranho Vai! 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 E ainda tudo só sucesso Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxilho a moda Hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Olha que puxilho a moda Hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxilho a moda Hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxilho a moda Hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Tinha do CTS E aí Galera da Rocinha Eita Eita Bora alô Joécio do Paredão E a sua parada porroseira Galera da Rocinha Dia do CTS Abra o jogo Acabou Da que esconder Nesse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração a você machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Eu confiei Não é você Obrigado Obrigado Por demonstrar esse amor falso Bora Dudu Vai 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 Para quem pediu oi né William 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 Wallace Tá no Rio de Janeiro Simbora Dudu Tiago C10 Tiago C10 Pra conversar Pra conversar debaixo de uma árvore E me conta Que se apaixonou Por alguém E nesse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então se apaixonou 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 E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito gritando Te amo Pá Bora Dudu Oi Tiago C10 Simbora Dudu Olha aqui eu vou ter uma banda Pra tocar forró de homem Não precisa de pirulói Olha o swing aqui tem nome Tem que ter swing pro forrozeiro dançar E tem que ter pegada Pra banda copiar Eu vou ter uma banda Pra tocar forró de homem Não precisa de pirulói Olha o swing aqui tem nome Tem que ter swing pro forrozeiro dançar E tem que ter pegada E tem que ter pegada Pra banda copiar Eu tô com forró do jeito que Luiz deixou Forró tem que ser pé duro O povo complicou Eu tô com forró do jeito que Luiz deixou Forró tem que ser pé duro O povo complicou Agora Dudu Bota pra descer Meu irmão Olha aqui eu vou ter uma banda Pra tocar forró de homem Não precisa de pirulói Olha o swing aqui tem nome Tem que ter swing pro forrozeiro dançar E tem que ter pegada Pra banda copiar Eu vou ter uma banda Pra tocar forró de homem Não precisa de pirulói Olha o swing aqui tem nome Tem que ter swing pro forrozeiro dançar E tem que ter pegada Pra banda copiar Eu tô com forró do jeito que Luiz deixou Eu tô com forró do jeito que Luiz deixou O povo complicou Gingar Cosseteiras Se bora Gingar Cosseteiras Eu era o bateiro pegador E só andava rodeado de mulher E a vida era batejada em condição Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia eu levei um tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha forma de durão se acabou No bem novinho o vaqueiro se apaixonou Na balada do vaqueiro só da eu e meu amor Eu fui derrubar o boi, mas ela que me derrubou Na suíte do vaqueiro só da eu e meu amor Eu fui derrubar o boi, mas ela que me derrubou Agora Felipe do Petinho é meu parceiro Abraço aí do porro alemão Eu era o bateiro pegador E só andava rodeado de mulher E a vida era batejada em condição Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia eu levei um tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha forma de durão se acabou No bem novinho o vaqueiro se apaixonou Na suíte do vaqueiro só da eu e meu amor Eu fui derrubar o boi, mas ela que me derrubou Na suíte do vaqueiro só da eu e meu amor Eu fui derrubar o boi, mas ela que me derrubou Uh, uuuh, uuuh, uuuh Simbora Dudu Diago C10 Diago C10 Diago C10 Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração já tem uma nova dona Com essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô estressada ela me acaba O nome da minha nova namorada é Farra Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual tá melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Bota, vai descendo do vasco Simbora, Dudu, vai, vai, vai Bora das dores, freita e pressa Ô mãe, eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração quer ter uma nova dona Com essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô esquecendo a nova acaba O nome da minha nova namorada é Farra Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual tá melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Uh, vai, vai, vai Simbora, Dudu Dia do C10 Alô, pertão do Rio de Janeiro, né? Vai, 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 uh Uh, Thiago C10 Olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, doutor, vem aí Só tô virando o copo, olha aqui É tapa levantada, a mulher dançando pinceiro E eu vem aqui, no meio do desmantelo É tapa levantada, a mulher dançando pinceiro E eu vem aqui, no meio do desmantelo Picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Não quero saber de nada Hoje eu tô de folga Picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, doutor, vem aí Só tô virando o copo, olha aqui Hoje eu tô de folga, doutor, vem aí Só tô virando o copo, olha aqui Hoje eu tô de folga, doutor, vem aí Só tô virando o copo, olha aqui Hoje eu tô de folga, doutor, vem aí Só tô virando o copo, olha aqui Hoje eu tô de folga, doutor, vem aí Só tô virando o corpo Fá, 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 fú Bota pra descendo tudo Tiago C10 Tiago C10 Mariana pega um, Mariana Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro E vai pegar você também Mariana pega um, Mariana Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro E vai pegar você também Ela me via com o namorado dela E não sabia o que era a curtição Até que um dia eu saí com a amiga dela Ela caiu na farra e foi a sua perdição Chegando lá, Mariana Ficou geral, ficou até quem nunca viu Seu namorado desconfiado Me seguiu ela e foi aí que descobriu Mariana pega um, Mariana Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro E vai pegar você também Mariana pega um, Mariana Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro E vai pegar você também Alô, Edriele, um abraço Um abraço, Moura Dia dos CDs